Boa tarde, com prazer que eu compareço aqui mais uma vez ao curso da Escola Nacional de Formação de Magistrados, que é um ideal construído há vários anos para que possa possibilitar aos senhores uma integração, já que cuidamos de uma Justiça Federal, e os senhores têm a oportunidade de conviver com colegas do Brasil inteiro, dificuldade que tínhamos quando ingressamos na carreira, me recordo bem em 87, quando tomei posse no dia 13 de agosto, e no dia seguinte, às 8 horas da manhã, já estava designado para audiências de instrução e julgamento na primeira junta de conciliação e julgamento de Belo Horizonte. Ainda era junta de conciliação. Nem a comemoração da posse eu tive a oportunidade, porque no dia seguinte já estreava na magistratura. Nós não tínhamos internet, não tínhamos computadores, não tínhamos colegas próximos, não tínhamos nenhum recurso quase para trabalhar. E é por isso que eu acho que a escola judicial, ela é, a par da identificação constitucional, ela é uma nostalgia para nós. Quiseramos nós ter a oportunidade de vivenciar colegas de todo o país com diferentes visões e, sobretudo, poder trocar experiências como é permitido aos senhores. Acredito que a consolidação da amizade entre os senhores vai se estender ao longo de toda a carreira profissional. Será uma grande fonte de troca de informações, conhecimento e, sobretudo, amizade. Com essa perspectiva humanista da escola, se identifica o papel de, não necessariamente, instrução. O caminho da escola judicial é o caminho diferente de cursos de graduação, pós-graduação, sobretudo de pós-graduação. A escola judicial pertence a uma estrada que não é a estrada das pós-graduações. Ela tenta passar a experiência de magistrados ao longo de sua carreira no exercício da magistratura. Ou seja, é a deontologia da magistratura. E eu espero que os senhores estejam usufruindo. Obviamente, há uma ansiedade enorme de exercer atividade judicial, mas vão fazê-lo por muitos anos. Então, esse tempinho aqui é um tempo curto ao longo de tudo que terão pela carreira, ao longo da carreira. A minha participação hoje é mais ou menos um resumo do que seria o Tribunal Superior ou do que é o Tribunal Superior. Os senhores tiveram a possibilidade de acompanhar algumas sessões, tiveram a oportunidade de vivenciar alguns julgamentos no Tribunal Superior, mas agora nós vamos cuidar do elemento interno, como se julga e qual a importância das decisões lançadas em primeiro grau para a formação da jurisprudência e qual a importância da formação da jurisprudência. Nós vamos olhar o TST pelo lado de quem faz os processos, quem elabora os processos e, com isso, construir uma reflexão em torno dos recursos trabalhistas e de uma expectativa que é passada para os senhores e os próprios tribunais costumam reproduzi-las no sentido de que o Tribunal acabaria julgando em definitivo os casos aqui, decidindo as questões, reformando decisões dos tribunais regionais e, ao final, fazendo justiça. Aspas. E é isso que nós vamos trabalhar. Tudo que vai ser dito importa numa reflexão. Não é uma abordagem acadêmica em sentido estrito, mas é uma abordagem sobre o aspecto técnico, processual e funcional das instâncias trabalhistas. E eu espero que isso possa colaborar para que os senhores tenham a dimensão da importância da decisão em primeiro grau. E isso é fundamental, sobretudo nesses 25 anos de pós-constitucionalismo. A nossa missão é um pouco delicada, o tema é árido, eu já até havia sinalizado aos colegas que participaram da turma, é um tema processual, com muitas nuances, mas, efetivamente, os senhores terão ciência de como chegará a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. E o que se pode fazer aqui dentro do Tribunal Superior? E é exatamente isso que eu quero deixar muito claro. Porque fica parecendo que nós somos uma terceira instância trabalhista. Não somos. E esse é um dos questionamentos que eu vou fazer. Eu tenho, na verdade, algum deles, que são muito complicados para nós. O primeiro deles seria a natureza jurídica das decisões proferidas pelos tribunais superiores nos recursos de índole extraordinária. A segunda é exatamente aquela que acabei de colocar. O Tribunal Superior é uma terceira instância na sistemática trabalhista. A próxima é como se estabelece a relação juiz-judicionado nesta equação, aqui no Tribunal. Qual a responsabilidade do TST na dilação processual trabalhista? Qual é, enfim, a função do judiciário? E o sistema responde à função do Poder Judiciário Trabalhistas? E quais são as nossas opções normativas? Eu vou tentar, ao longo da minha participação, passar por todas essas questões. Então, vejam, senhores, que é uma análise crítica que vamos fazer de todo o sistema recursal trabalhista. O primeiro aspecto que se impõe é acerca da natureza jurídica das decisões proferidas pelas instâncias extraordinárias. Essa é uma categoria jurídica ainda não concluída na doutrina nem na jurisprudência. Dependendo dos regimentos internos dos tribunais superiores, pode-se entender que, eventualmente, haja uma decisão de natureza de cassação e uma decisão que seja eminentemente revisional. Os únicos indicadores quanto a este tema dizem respeito às súmulas 456 e 457 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 456 dispõe que, conhecido do recurso extraordinário, o tribunal julgará a causa. O que implica essa expressão, julgará a causa? Implica em que o tribunal que julga a causa, depois de conhecido o recurso, pode ingressar no exame de todas as provas existentes nos autos? Se ele assim o fizer, ele não estaria desviando da finalidade, que é a uniformização da jurisprudência e a interpretação da unidade da legislação federal? Então, por um primeiro plano, julga a causa, mas não abarca esse julgamento, o exame de todas as provas deduzidas no processo. É a primeira dificuldade da instância extraordinária. Mas dá a entender que a decisão, nesses casos, tem natureza revisional. A súmula 457 do Supremo dirige-se especificamente ao Tribunal Superior do Trabalho. Ela diz respeito. Conhecido o recurso, o tribunal julgará a causa do recurso de revista. Essa proposição, ela efetivamente, por sua própria natureza, induz a uma condição de revisão, desde que conhecido o recurso. Desde que conhecido o recurso, o tribunal passa a ter o poder de julgar as causas dentro de uma limitação no caderno processual. apenas para o cumprimento de sua função institucional, que é a unidade da jurisprudência e a preservação da integridade da Lei Federal do Trabalho. É simples. Parece simples. Nós tivemos uma reforma que alterou a redação do 894 do Tribunal Superior do Trabalho. e estabeleceu que a função precípua dos embargos é a uniformização da jurisprudência dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Ponto. É preciso que haja divergência de teses entre turmas para que se conheça do recurso de embargos. Para quê? Para que possa ser julgada a causa. Só que, quando as turmas decidem no Tribunal Superior do Trabalho, se houver a ocorrência de algum vício de ordem processual, portanto, erro em procedendo, traduzindo, negativa de prestação judicial, julgamento extra-citra ou ultra-apetita ou cerceamento de defesa, esses temas não podem ser transportados para os embargos. Vejam, senhores, como a situação já se complica. Como eu vou me propor a uniformizar uma tese sendo que a própria decisão recorrida pode padecer de um desses vícios que não são atacáveis pelos embargos? Em princípio, na admissibilidade, ela teria uma natureza de cassação. Afasta uma tese pela outra, escolhe uma tese pela outra de uma turma ou de outra turma. E, com isso, estaria consumado o julgamento. Mas não é bem assim o que ocorre. Efetivamente, se ingressa no exame da questão, se retorna ao acordo regional e, muitas vezes, até a sentença para que se profira o julgamento. Tudo bem. Isso aqui é o início dos nossos problemas. Vamos sedimentá-los. Imagine um caso na turma, numa mesma sessão, em que o Tribunal Regional do Trabalho, por seu acordo, estabeleceu que o artigo 50 e poucos do regulamento da empresa, alterado mediante a instrução número tal, é prejudicial ao empregado. Conclusão. Interposto o recurso, o que diz a turma? Matéria de fato. O tribunal não pode examiná-la. Não conheço. No mesmo dia, uma outra decisão, do mesmo tribunal, da mesma questão, dizia o seguinte, o artigo 50 e poucos do regulamento, alterado, é benéfico ao empregado. Resultado? Incidência da súmula 126, matéria de prova, não conheço do recurso. Duas decisões, o mesmo órgão fracionário, no mesmo dia, absolutamente contraditórias. Qual a responsabilidade do tribunal? Outro exemplo. Mesmo o Tribunal Regional do Trabalho, mesma empresa, mesma função, estabelece o empregado, nas condições e circunstâncias depuradas pela prova, tem como preponderância a atividade da empresa de natureza rural, por isso é rural. Decisão do tribunal 126. Processo seguinte. Mesma empresa, mesmo tribunal, qual é a decisão? Que atividade preponderante da empresa é urbana. Enquadramento do empregado, urbano. duas decisões conflitantes. Os mesmos fatos, as mesmas circunstâncias, mesma norma para efeito de enquadramento. Duas soluções diversas. Num tribunal responsável pela uniformização da jurisprudência. Nós estamos cumprindo a nossa função constitucional? Por quê? aonde está o problema? E é esse o início da nossa epopeia. Exatamente isso. E, efetivamente, um grande elemento que possibilita o balizamento das questões no Tribunal Superior do Trabalho ultrapassado do conhecimento do recurso é a sentença. Nós não podemos apreciar as provas, mas nós podemos ler a sentença. E por isso que, muitas vezes, vocês devem ter visto, quando participaram das turmas, a enorme análise de decisões que reestabeleceram a sentença, em detrimento da decisão prolatada pela turma do Tribunal Regional. Por quê? Vamos lá. Quando eu interponho um recurso ordinário à decisão regional, esse recurso é de fundamentação livre, dotado de efeito translativo e devolutivo em profundidade, o que proporciona ao Tribunal, sobretudo, à luz dos artigos 512 e 515, um exame integral da matéria impugnada. Impugnada. E hoje, até pelo parágrafo terceiro do 515, exatamente até um julgamento novo. É o que diz a disposição do parágrafo terceiro. Um judício novo. Ainda que a sentença não tenha ingressado no médio, poderá, se a causa estiver madura, julgar o processo por inteiro. Isso era um problema antigo, que acabou sendo resolvido pelo processo civil, não o processo de trabalho. Nós tínhamos aqui o problema da carência de ação, quando não se reconhecia a relação de emprego, não se entendia como mérito propriamente dito, e isso fazia com que o processo retornasse à vara para julgamento, às vezes, contrariamente até ao entendimento do juiz prolator da decisão de origem. Hoje, possibilita o julgamento de imediato, ou seja, o tribunal tem uma ampla cognição desde que a causa esteja madura e as provas já tenham sido colhidas. Para o recurso de revista, nós já temos um problema. Nós não temos devolução em profundidade, nós não somos dotados de efeito translativo, por isso mesmo, as questões de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz não são admitidas na instância extraordinária. Qualquer dos requisitos de admissibilidade da tutela judicial, seja aqueles relativos à carência de ação ou pressupostos processuais positivos e negativos, eles não são conhecíveis de ofício na instância extraordinária para o conhecimento do recurso, porque nós não temos o efeito translativo. Então, se orgulir uma incompetência, se ela não estiver pré-questionada, o tribunal não pode conhecer dela na instância extraordinária. É necessário e imprescindível o pré-questionamento. A par desses efeitos, nós temos aqui o problema da fundamentação vinculada ao contrário do recurso ordinário que tenha fundamentação livre. O que significa isso? que é imprescindível que a parte argua a violação de lei ou da Constituição Federal e indique os fundamentos pelos quais aqueles dispositivos foram violados em face da decisão recorrida. Se isso não estiver determinado no recurso, ele será tido como desfundamentado. De outro lado, os senhores sabem, a questão da jurisprudência que é indispensável ao cotejo. Nós vamos falar nela um pouquinho mais à frente. Portanto, nós podemos entender que, num primeiro momento, as decisões no Tribunal Superior, nos tribunais de recursos extraordinários, têm uma natureza revisional que não pode ser afastada. E, assim, fazendo, o julgamento na instância extraordinária para alguns se divide em dois e para outros se divide em três. para aqueles que entendem que se divide em dois, um primeiro momento seria o exame dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, num segundo momento, seria o exame dos requisitos intrínsecos estrito-sensu, que seriam, no caso da revista, violação ou divergência, e com isso já estaria atendido o julgamento. E, para outros, há uma outra etapa no julgamento, que é, efetivamente, o julgamento demérito da questão deduzida em juízo e objeto da impugnação recursal. As colocações feitas, como eu disse, nós estamos tratando do exame da ótica de quem julga no tribunal, como os senhores tiveram a oportunidade de ver. Para, no final, fazermos algumas considerações relativas àquele aspecto. E eu vou fazer questão de repetir isso, porque já está se vendo que não se julga livremente no tribunal superior e aquele argumento olha, deixa que o TST reforma a decisão, não é verdade. Quem tem importância na formulação do direito para um caso concreto é a instância ordinária. E, sobretudo, o juiz de primeiro grau, que tem conhecimento imediato dos fatos, das testemunhas e constrói a primeira decisão. Daí por quê? A delegação da função judicional para assessores e assistentes demandam conhecimento muito amplo da atividade judicional. É preciso saber para delegar e o momento de delegar. Se eu não aprendo a valorar uma prova, a interpretar o conjunto probatório, automaticamente eu não consigo concluir uma sentença. Porque, vou dizer aos senhores, depois de quase 30 anos de carreira, não há sentença difícil. Sentença difícil não existe. Existe sentença mal instruída. Quando o processo é mal instruído, a sentença é difícil de fazer. se o juiz não tem a convicção do exame inicial, da defesa e das provas do processo, a sentença vai ser muito difícil. Porque na audiência vão ser feitas inúmeras perguntas, várias delas impertinentes, perguntas que não possibilitarão a formação de um raciocínio seguro para a formulação da sentença e os senhores estarão a braço com dificuldade. E mais, essa sentença se tornará um transtorno nas demais instâncias, porque ele vai ter que ser rejulgado até a fase final. Por isso que a atividade judicante em primeiro grau é essencial. Porque, ainda que haja uma distorção na decisão do Tribunal Regional, pode ser refeita através da leitura da sentença. Então, os senhores acham assim, eu decido, mas o Tribunal reforma, lê do engano. Decidam. Façam justiça no caso concreto, que os senhores podem, podem analisar todas as provas que, ao final, essa sentença talvez seja o elemento de sustentação daquele processo nas instâncias que ele vai percorrer. Agora, delegar sem que haja um controle, e eu vou contar para os senhores algumas coisas que estão conhecendo, acontecendo nas instâncias regionais e também aqui. Não vou me furtar a nossa crítica. E que, no exame da admissibilidade do recurso, impõe uma dificuldade tremenda na possibilidade de fazer justiça, seja direta ou seja indiretamente. Pois bem, então definidos esses aspectos, chegamos aqui à finalidade do Tribunal Superior do Trabalho, uniformizar a jurisprudência trabalhista brasileira e preservar a autoridade da lei federal do trabalho. Em que contexto hoje nós fazemos isso? Em que contexto vocês hoje julgarão diferentemente do que vivíamos? Antes de entrar nos requisitos, vou fazer uma breve consideração para os senhores. Nós vivemos hoje, 25 anos após a Constituição, uma alteração profunda na hermenêutica constitucional e na hermenêutica clássica com a inserção dos princípios com a sua dupla função constitucional, de regra e de elemento fundante do próprio ordenamento jurídico. Pois bem, sob essa perspectiva, o que ocorre? Nós não vivemos mais aquela ideia iluminista de que, pela fonte ou autoridade da norma, a justiça se concretiza. Ou seja, a lei era suficiente em si mesma. Na realidade, o juiz hoje, o juiz constitucional é o juiz construtor da decisão. Em face desse enorme âmbito de atuação da magistratura brasileira, nós estamos vivendo pela necessidade da fundamentação da argumentação jurídica um tempo em que está havendo um tangenciamento entre o sistema do civil law e do common law. no direito brasileiro, já se constitui na doutrina um segmento que estuda o direito jurisprudencial. Mas o que significa esse direito jurisprudencial? É simplesmente o fato de que nós vamos impor decisões iguais mecanicamente a situações possivelmente iguais, como aquelas que eu me referi, porque o nosso sistema é muito diferente do sistema do common law. no common law, o precedente não é o fim, ou seja, não é aquele precedente utilizado para resolver todas as questões, ele é o princípio, o precedente é o princípio. E, além de tudo, ele contém na sua suma, que é a holding, exatamente a situação concreta que foi objeto de decisão, ou seja, ele tem uma rácio decidente. no sistema de precedentes brasileiros, embora façamos referência a súmulas em função de julgamentos anteriores, nós não temos a mesma concepção do sistema do common law. E não há uma preocupação de estabelecer critérios com relação aos precedentes. Muitas vezes se decide com razões diversas para chegar a uma conclusão única, sendo que não se sabe qual é a rácio decidente daquela questão. E aí, como é que nós vamos formar um precedente para obrigar a todos os magistrados? Que é a responsabilidade do tribunal. Nós não temos a capacidade ainda de estabelecer critérios, nem a lei o faz, talvez o Código de Processo Civil que está em tramitação na Câmara o faça, de criar mecanismos para cuidar do distinguishing, e também do overruling. Ou seja, quando eu vou superar um precedente, eu tenho que ter razões fundadas para fazê-lo. Quando eu vou me afastar de um precedente, apesar de aparentemente igual ao caso, eu preciso fundamentar e estabelecer as razões pelas quais assim o faço. Não basta que se aplique mecanicamente e às vezes até por analogia uma súmula a um caso determinado. é preciso que haja uma revolução cultural e isso começa desde a primeira instância para que os precedentes sirvam para os casos concretos e não que sejam uma vala comum. E que não se esqueçam nunca o judiciário é o único poder que necessita de fundamentar as suas decisões para que tenha legitimidade e credibilidade. Decisão judicial que resolve, confesso aos senhores, deve ser muito boa para o CNJ em termos quantitativos, em termos qualitativos, tenho muitas dúvidas. E a crítica vale para todos os graus de judição. Agora, se o processo vier torto, ele vai morrer torto. se não tiver parâmetros bem fundamentados, ele vai chegar até o final e possivelmente vai fazer injustiça. Vamos voltar agora à nossa realidade. É preciso que precedentes não sejam uma panaceia e que todos sejamos obrigados a aplicá-los sem que haja pelo menos uma necessária fundamentação. Agora, como é que se constrói a decisão aqui dentro? Vamos começar com a admissibilidade do recurso. Quantas vezes a gente vê a notícia que sai às vezes até aqui do tribunal e diz que o tribunal decidiu isso, isso, aquilo, aquilo, Aí, olha a nota, o tribunal não conheceu do recurso. Então, ele não decidiu nada. A verdade é que o tribunal não decidiu nada, salvo um exame de uma violação ou de uma matéria constitucional. Mas, mesmo assim, ele não decidiu. me recordo o julgamento do maior processo que envolveu a responsabilidade civil por danos em razão de trabalho análogo a condições de trabalho escravo. Era um processo da oitava região em que uma diligência do Ministério Público aferiu todas as condições, uma diligência muito bem feita, depois objeto de uma instrução belíssima em primeiro grau, em que todas as minúcias foram evidenciadas e apuradas, onde crianças bebiam na água, onde os animais bebiam, o gado, havia uma série de circunstâncias dramáticas, coisas até incontestadas no meio do caminho. E essa discussão chegou ao TST e eu fui o relator. E o que fiz? Simplesmente não conheci do recurso da empresa. E sustentei todos aqueles exames levados a efeitos pela decisão regional e pela sentença. e a imprensa veio toda porque era uma condenação em 5 milhões de reais que foi mantida. Vários repórteres e microfone perguntaram olha, mas essa decisão do Tribunal Superior que aplicou essa combinação de 5 milhões de reais, eu disse, olha, não fui eu que fiz isso, não. Eu simplesmente confirmei a decisão do Tribunal. O senhor está entrevistando a pessoa errada. porque o que não havia aqui era a violação dos artigos tais e tais e nem divergência jurisprudencial. Prevaleceu, portanto, a decisão das instâncias ordinárias que muito bem avaliaram a prova e enquadraram corretamente a decisão. E tornou-se imutável, de tão bem fundamentada e tão bem instruída. O Tribunal não tem nenhum mérito, o mérito é de lá. Aqui nós não conhecemos do recurso. Como é que se faz para conhecer o recurso? Vamos começar com o primeiro requisito. Quanto aos fatos. Parece muito simples, tanto para o STJ como para o TST, Súmula 126, Súmula 7, Supremo, não se conhece de questão de fato. Tudo bem. E quando a decisão transcreve todos os elementos e enquadra. Olha, aqui não tem a relação de emprego, mas descreve todas as hipóteses, salienta tudo que está nos autos. E o Tribunal diz assim, não é matéria de fato. Eu posso reenquadrar. Porque todos os elementos para aplicação ou não do artigo 3º estão na decisão regional. e assim fundamenta, reenquadra os fatos e julga o mérito da causa. Parece fácil, mas aqui está tudo analisado, não necessariamente. É preciso que no exame, e obviamente um grau de subjetividade grande, se possa aferir todos os aspectos relativos ao artigo 3º, que é o exemplo que eu estou dando, para efeito de reenquadrar os fatos. E aqui vale para cargo de confiança, vale para uma série de coisas. Ou seja, não é uma questão tão simples. Ficaríamos por aí? Não. O Tribunal a partir do meados do ano de 2000, discutiu a possibilidade do exame de fatos incontroversos serem considerados na instância extraordinária para efeito do aglamento. Vou fazer só uma parte aqui. A partir de agora, é processo e é questão mesmo técnica, filigrana, passo a passo, até a gente sair dessa etapa. O Tribunal discutiu se poderia considerar os fatos incontroversos. Pois bem, a jurisprudência se dividiu dizendo que os fatos incontroversos não poderiam ser utilizados, porque não constante do acordo regional, e parte entendeu que sim. Se concluiu ao fim e ao cabo que o que exige na instância extraordinária, que é o próximo passo, é o prequestionamento. E o prequestionamento se refere a quê? Às questões controvertidas. E o que são as questões controvertidas? São aquelas impugnadas no contraditório. Ou seja, não alcança aquelas questões que não foram controvertidas. E a partir delas, nós podemos enquadrá-las para efeito de interpretação da lei federal. Vou dar um exemplo do que acontecia. Logo a partir da vigência daquela lei de 93, 8.666, se invocava a exclusão da responsabilidade com base no 71 da lei de 93. E aí se abria o tribunal regional, o tribunal ou mantinha a responsabilidade ou excluía e se verificava que a data de admissão do reclamante era anterior a 93. Fato incontroverso. Como é que o tribunal poderia aplicar uma lei retroativamente, embora ninguém mencionasse esse aspecto e ele fosse incontroverso? O que é que dizia o tribunal? Olha, ele entrou em 91. A lei não tem aplicação ao caso dele. E aí julgava o processo e decidia. Questão do concurso público. Houve uma, logo após a solução da questão pelo Supremo Tribunal, houve quase que uma avalanche de processo envolvendo a discussão da anulidade dos contratos. E em muitos contratos, eles tinham sido contratados anteriormente a 83 e anteriormente até a própria Constituição e se dava a anulidade, o acordo mencionava a anulidade e não havia uma palavra sobre a data de admissão. O que é que se fazia? Remissão, fato incontroverso e com isso enquadrava juridicamente a causa. Mais dificuldades com relação a fatos e provas para o julgamento no Tribunal Superior do Trabalho. Documentos. imagine a hipótese em que o Tribunal Regional diga o seguinte, conforme o documento de Folhas 33 fica caracterizada a justa causa porque o empregado flagrantemente agrediu pelos meios de comunicação à empresa. Não se tem o texto, não se tem o conteúdo. Parte da jurisprudência do Tribunal diz o seguinte, caberia fazer menção ao conteúdo do documento. Em não fazendo, não tem como se conhecer do recurso. A outra parte dizia, se fez remissão ao documento, o Tribunal Superior pode lê-lo para efeito de enquadrar juridicamente a questão. E com isso decidia a controvérsia. Acabou prevalecendo, ainda por pequena maioria, a possibilidade de fazer esse reexame, embora ainda seja uma questão bem controvertida. E por fim, vem a questão do ônus da prova. não há recurso de revista para o Tribunal Superior que não haja argüição de violação do 818 ou do 333 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque é uma forma de evadir da questão da matéria de fato. Aí diz, olha, houve aqui uma inversão do ônus da prova. Questão de ônus da prova, não preciso dizer aos senhores, é a mais importante para efeito de elaboração de uma sentença em instrução processual. A dificuldade na compreensão dessa exceção substancial indireta, ela é bastante comprometedora. Mas o que se entende no Tribunal Superior sobre o ônus da prova? O ônus da prova é quando não há prova. Quando o juiz interpreta a prova, não é ônus de prova, é a interpretação da prova e por isso mesmo não viola nenhum artigo relativo ao ônus de prova. O ônus da prova é a ausência de interpretação, é a ausência de prova em juízo, onde o juiz é obrigado a decidir com forças daquele que tinha a responsabilidade de produzir a prova no processo. Essa situação é tão complexa que há uma grande discussão hoje no STJ com relação ao direito do consumidor se a inversão do ônus da prova se dá op judes ou op legis. E para que efeito do artigo 6º inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor? Porque hoje com a questão do contraditório do processo em colaboração e da dialética o juiz não pode surpreender a parte estabelecendo o ônus da prova para quem aparentemente não teria esse encargo processual. E isso é uma advertência para os senhores. Que aquelas inversões de ônus por exemplo no cargo de confiança bancária que é descaracterizado e depois diz o seguinte bom, mas ele tinha mais de 10 empregados e não apresentou os cartões de ponto. De fato, ele não apresentou porque ele ocupava cargo de confiança e por isso mesmo para o empregador não estava passível de registro de cartão de ponto. E aí inverte o ônus da prova e diz olha, não apresentou prevalece a jornada declinada na inicial. Equívoco. exigir da parte um ônus que a lei não a impõe em princípio estaria aí evidenciando uma quebra com relação à regra do ônus da prova. E as dificuldades são tão grandes com relação a esse tema que o STJ por sua corte especial ou sessão concluiu que o ônus da prova é o ônus de instrução quando cuida do artigo 6º inciso 8º do código de defesa do consumidor. Ou seja, não é regra de julgamento. E para nós em princípio prevalece a doutrina antiga que é regra de julgamento. Mas o que eu quero acentuar é justamente esse aspecto na dificuldade de elaboração de uma decisão judicial na instância extraordinária. Isso precisa ser superado. Todos esses aspectos têm que ser superados. e a partir deles isso aqui é só um panorama superficial com relação às questões de fatos que nós temos que analisar em cada processo. Agora vamos falar da seguinte que é o pré-questionamento. Vejam, senhores, tudo isso é para conhecer o recurso aqui. Tem que ser superado. A questão do pré-questionamento ela se divide em três pela jurisprudência do tribunal. O expresso, o implícito e o ficto. O que seria o expresso? O expresso é quando a decisão emite a tese sobre o dispositivo de lei e fundamenta. O que seria o implícito? É quando ele emite a tese e não faz a emissão do dispositivo. E o que seria o ficto? É quando provocado pela parte por embaixo de declaração para que se manifeste sobre determinado aspecto ou determinada violação e o tribunal se recusa a fazê-lo. Entende-se pré-questionado para efeito de examinar aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Isso parece fácil? Isso é extremamente complexo. Porque a delimitação da tese depende da capacidade do advogado e também da própria argumentação deduzida na decisão judicial. Quantas vezes nós verificamos a decisão que diz assim as horas extras são devidas porque a prova concluiu que existiu trabalho em hora extra. Mas qual a fundamentação que daí se pode extrair? Nenhuma. É uma decisão absolutamente nula sobre o prisma da prestação judicial. E pior, vai mais longe. Hoje nós estamos verificando mais uma das consequências da tecnologia. em primeiro grau o juiz elabora a decisão judicial e o que acontece daí para frente cola copio. O tribunal pega a decisão inteirinha em primeiro grau copia às vezes não satisfeito até os depoimentos das testemunhas todos e aí ao final em duas linhas diz assim ou mantém ou reforma por isso. Nenhuma fundamentação. e vejam o problema. Vamos imaginar que ele transcreva o depoimento de todos esses testemunhas que é fácil é só pegar aquilo do computador transporta e põe lá. Para ele ele está dizendo para o tribunal estou interpretando a prova. E o que acontece aqui para nós agora? Qual é o grande problema? Nós podemos reler o depoimento que está lá? Se nós formos reler o depoimento nós viramos terceira instância. Instância de prova. mas muita gente tem feito. Isso aqui é uma crítica a nós mesmos. Mas vejam como quando distorce seja por um aspecto tecnológico seja por um aspecto jurídico mesmo a consequência dela vai se espraiando daí para frente. Alguns podem até dizer mas que bom que a gente podendo ler a testemunha a gente faz justiça. Sim, faz justiça violando a atribuição jurisdicional do tribunal superior. Porque eu estou lendo o depoimento eu não posso avaliar o depoimento. se eu puder ler o depoimento eu posso ler a perícia. Se eu puder ler a perícia eu estou rejugando a causa por inteiro. E as nossas limitações? Aí sim aí vai valer aquele brocado que se resolve. Olha, manda para o TST que ele reforma. E nós estamos abraços com isso. Porque hoje a tecnologia faz com que venham os depoimentos das testemunhas e aí vem a decisão do tribunal. Às vezes a decisão do tribunal é um parágrafo. mas aí está toda a fundamentação da decisão de primeiro grau. Aí nós vamos nela como sustentação para poder elaborar a decisão. E os senhores acham assim bom, eu vou decidir em primeiro grau e a coisa lá para cima eles que se entendam. Os senhores são responsáveis efetivamente pela construção da justiça para o caso concreto. a maior possibilidade que há e podem até me criticar mas é que isso se perca no meio do caminho. Mas os senhores não. Examinaram elaboraram construíram a decisão interpretaram a prova e a partir daí o processo toma um segmento que pode levar um lado ou outro. Agora imagina se delegarem aonde nós vamos chegar. Aí vai depender daquele comprometimento. com o sacerdócio da magistratura ou com o emprego. Se tiver outras coisas mais importantes é emprego. Se o sacerdócio for importante realmente é com a decisão judicial. Acabou a labuta de quem vem para cá? Não. Vamos ver o outro dispositivo que é a linha que diz respeito à divergência jurisprudencial. A divergência jurisprudencial para possibilitar o conhecimento do recurso a tese tem que ser especificamente declinada na emenda quando for confronto com mera emenda ou se for no corpo do acórdão ela terá que ser transcrita e o acórdão juntado anexo ao recurso. Como se faz isso eletronicamente hoje eu não sei porque eu não entendo de tecnologia mas eu sei que vem a transcrição do corpo do acórdão e depois tem o acórdão ao final com a sua fonte de publicação. E teve um período aqui que se não tivesse a URL a famosa URL não se conhecia do recurso porque ela era o endereço de identificação da jurisprudência. Só que depois de muito tempo em que recursos não foram conhecidos por ausência de URL e se justificava por uma razão porque a URL nada mais era como a impossibilidade de se mexer no conteúdo da decisão jurisdicional. Por isso que ela era fundamental porque por outros meios eu podia mudar o fundamento. Aí se descobriu que a URL era mutante ela mudava de ano em ano. Quando ia procurar não encontrava porque ela havia sido alterada. Aí tiveram que cancelar a menção à URL e hoje já volta ao prisma original da indicação da fonte de publicação etc. etc. Isso só para o recurso ser aberto aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Mas em que concepção se produziu esse sistema recursal? Qual foi o fundamento de todo esse sistema? Uma visão processual atomista não compatível com a nova visão constitucional. E por que não compatível com a nova visão constitucional? porque hoje nós temos os julgamentos massivos repetitivos e essa legislação foi toda ela fundada naquela ideia do código processual individualista patrimonialista e atomista para efeito do julgamento das demandas. Aí os consertos começaram a tentar ser feitos para dar conta do problema. e vejam que problema nós estamos. Em 1998 a lei 9756 alterou a redação do artigo 896 para que? Para dizer o seguinte a função do Tribunal Superior é uniformizar a jurisprudência entre os tribunais entre não dentro e o que que aconteceu? Não tem mecanismo para uniformizar a jurisprudência dentro dos tribunais. Por que que nós chegamos agora aquele exemplo lá do começo que uma mesma mesmo tribunal a mesma questão duas decisões diferentes na mesma turma por um fundamento processual porque não há uniformização da jurisprudência dentro dos tribunais? Imagine um tribunal que tenha trinta e tantas turmas. Nós temos às vezes num caso concreto cinco decisões. Procedente improcedente procedente em parte extinção com julgamento de mérito e extinção sem julgamento de mérito. Mesmo caso. Agora imagine os senhores o que que o judicionado imagina porque fala o colega mas você ganhou eu perdi a mesma coisa nós trabalhamos no mesmo lugar lado a lado julgar no mesmo dia ainda tem essa hipótese que julga no mesmo dia às vezes às vezes a decisão do tribunal muda na mesma sessão nós temos tribunais cujas composições são de quatro desembargadores aí julga ABC BCD e CDA e três resultados para o mesmo caso. E o que pode fazer o tribunal superior? Ele é responsável? Aí vem aquela pergunta qual a responsabilidade do tribunal na dilação processual? Se eu sei que não tem segurança jurídica com o que eu decido eu recorro de todas eu vou recorrer de todas as decisões se eu recorrer de todas as decisões os senhores que estão em primeiro grau quando estiverem celebrando uma proposta conciliatória o que vocês vão ouvir do advogado? Doutor você pode decidir eu tenho decisão do tribunal a meu favor no que será imediatamente secundado pelo advogado ex-adverso eu também tenho e o que acontece com vocês? Eu tenho que decidir se o tribunal uniformizasse a sua jurisprudência e ela sofresse o controle de legalidade e uniformidade da lei federal pelo tribunal superior do trabalho os senhores poderiam dizer essa coisa olha essa matéria já foi decidida no âmbito do tribunal já foi o TST e a jurisprudência nesse sentido daí porque a proposta conciliatória tem as bases tais e tais vejam os senhores quando o círculo passa a ser vicioso ele vai até o final ele vai numa espiral contrária à justiça e à segurança agora quando o círculo volta ao seu fluxo normal a tendência é de que a justiça e a segurança jurídica sejam muito mais fáceis de serem ministradas porque na a grande verdade isso os senhores tenham mesmo a convicção disso as decisões dos tribunais regionais de trabalho são decisões de passagem o que vale hoje a primeira decisão a sentença e a decisão do tribunal superior do tribunal regional todos recorrem são 260 mil recursos para o tribunal superior de trabalho mas é óbvio se eu decido a mesma questão de forma diferente em várias turmas não há menor dúvida que qualquer advogado vai levar essa causa até onde ele puder levar o que tiver sucumbindo porque não tem o sistema não possibilita agora vejam senhor nós temos uma preocupação absurda com o princípio da universalidade do acesso à jurisdição princípio constitucional todos sem nenhum empecilho tem direito de ter acesso à jurisdição temos uma preocupação enorme enorme com a igualdade das partes no processo para evitar um desequilíbrio agora nós temos a mesma preocupação com a identidade das decisões judicionais para os mesmos casos em que os fatos e as circunstâncias são idênticas nenhuma porque o sistema é atomista tanto é atomista que quando ele fala em violação aqui no dispositivo veja bem ele usava a expressão no 896 e usa violação direta e literal da lei essa expressão dizia respeito àquela época em que a atuação judicial consistia num ato de subsunção do fato à norma o que hoje é absolutamente descartado aí a violação tinha que ser literal literal aquele órgão de autoridade que produziu aquela lei que continha justiça e por isso mesmo eu tinha que contrariar o seu texto continua na CLT embora o próprio STJ já tenha adequado pela reforma da constituição a expressão a negar vigência a dispositivo de lei ou tratado federal ratificado pelo Brasil negar vigência negar vigência eu estou buscando sentido na norma quando eu falo violação literal eu estou buscando o sentido do texto e o texto a norma se descolou do texto há muito tempo e é isso que os senhores vão procurar na elaboração da sentença e vão construí-la sedimentada em que? Exatamente na argumentação jurídica na dialética processual entre autor e réu para efeito de solucionar o caso concreto criando a norma do caso concreto é essa hoje a hermenêutica e aqui no tribunal superior do trabalho nós estamos ainda engatinhando com relação a questão da violação direta e literal da lei para efeito de admissibilidade do recurso nós revogamos cancelamos me perdoe recentemente a súmula 221 em um dos seus incisos que dizia que a violação há de ser literal e com isso se criava a possibilidade de não conhecer de recurso muito embora tivessem decisões divergentes dentro do mesmo tribunal porque essa súmula dizia o seguinte se a interpretação for razoável ainda que não seja melhor não caberá recurso para o tribunal superior do trabalho bom eu não conheço nenhuma decisão judicial que não seja razoável somente aquela absurda por esse fundamento nenhum recurso chegaria ao tribunal superior mas é justamente pela concepção de que ali se dava a violação pela literalidade e não pelo sentido da norma e por esse fundamento nós acabamos revogando para possibilitar o exame de diversos recursos vejam que o terreno é árido eu sei que os senhores devem estar incomodados com isso mas isso aqui é o de dentro é o nosso dia a dia e aí vocês vão avaliar qual é a importância da decisão que vão proferir em primeiro grau e a importância da decisão em segundo grau porque o sistema está assimétrico não há como o tribunal superior do trabalho uniformizar a jurisprudência dentro dos tribunais tanto assim o fez que agora nós fizemos numa reunião normativa de 2012 uma proposta legislativa que foi aprovada agora na Câmara Federal e foi encaminhada ao Senado Federal em que muda a configuração do sistema recursal trabalhista e essa opção eu vou falar afinal mas eu ainda tenho que continuar no périplo aqui dentro do tribunal colocadas essas questões quanto a admissibilidade do recurso vamos imaginar que superamos e é uma coisa que a gente fala aqui constantemente aberta a carta aberta o envelope aí nós vamos ler a carta quando não se conhece significa dizer que nem o envelope nós abrimos bom mas aí foi conhecido o recurso vamos aos problemas vamos imaginar que em primeiro grau se decidiu numa lead que não era o caso de responsabilidade objetiva a decisão foi confirmada pelo tribunal veio ao tribunal superior o recurso foi conhecido e foi reconhecido a responsabilidade objetiva e aí nós podemos fixar todas as reparações daí decorrentes sejam materiais ou sejam morais quais são os elementos que nós teremos essa tem sido uma hipótese dificílima que nós temos enfrentado e o que vai aumentar a dilação processual de forma contundente porque num dado momento não há elementos basta que haja uma discussão sobre pensionamento que nós não teríamos como retornar porque tanto a sentença como a corda não nos deram os elementos necessários para que possamos analisar idêntica hipótese em que não se reconhece a responsabilidade subjetiva em ambos os graus de jurisdição e aqui se reforma para reconhecê-la nós teríamos enormes dificuldades em estabelecer os parâmetros outro aspecto com o recurso de natureza extraordinária quantificação de danos morais pode o tribunal funcionar como uma terceira instância a luz do artigo 944 ou do 5º ou 10º da Constituição Federal uma parcela grande da jurisprudência do tribunal tem entendido que a função do tribunal seria adequar esses valores nas hipóteses em que há um excesso ou uma fixação ínfima desses valores vamos partir dessa premissa que é a mesma adotada pelo Superior Tribunal de Justiça como é que eu estabeleço que um valor é excessivo ou ele é ínfimo e se eu assim entender como é que eu vou fixar o valor que eu julgo adequado eu não teria que ir nos mesmos elementos se eu tivesse que fazer o exame da violação do 944 nas hipóteses em que não é valor excessivo ou não é valor ínfimo essa questão aqui eu vou dizer para os senhores quase que insolúvel ela só é solúvel quando a decisão está muito bem fundamentada seja em primeiro ou segundo grau e através desse recurso nós conseguimos delimitar esse valor caso contrário haverá mais uma fixação aqui de natureza subjetiva por conseguinte em razão desses mesmos precedentes mesmíssimos seja para o excessivo ou para o ínfimo seja para a quantificação eu pessoalmente entendo que é absolutamente necessário hoje que nós tenhamos um exame dos valores que são fixados porque eu não consigo distinguir as duas premissas se me convencerem que para analisar o excesso e o valor ínfimo eu tenho um critério distinto do que devo avaliar a fixação quando ela não está reputada com esses dois adjetivos eu me convenço da tese mas até agora não então por isso mesmo eu acho que deveríamos avaliar todas até porque por uma dimensão nacional muito embora e isso é bom deixar claro porque se não há uma má interpretação que não significa tabelar jamais o supremo quando não recepciona a lei de imprensa é porque ele diz olha a reparação é integral na extensão do dano conforme as circunstâncias do caso concreto caso a caso por aí os senhores podem por dedução concluir que aquilo que estabelecerem na sentença e fundamentarem para justificar a fixação dificilmente vai ser alterado se o feito de forma bem equilibrada porque os fundamentos vão sustentar essa decisão em todas as instâncias se o tribunal modificá-lo terá que trazer bons fundamentos porque nós teremos fundamento para restabelecer a sentença aí não vai haver discussão nem de um terceiro valor mas o valor a ser restabelecido em função da sentença proferida então hoje que essa demanda representa na justiça do trabalho quase 30% dos processos aí entra um comentário à parte que diz a indústria do dano moral eu perguntaria se a indústria das lesões porque se nós imaginarmos considerando os materiais imorais que nós temos 726 mil acidentes do trabalho por ano nós vamos ter 726 mil demandas só de acidente afora as outras tantas de dano moral que tem um repertório que se eu contar para os senhores que eu tenho feito alguns é de chocar qualquer um os casos que tem surgido aqui no tribunal são as coisas mais extravagantes inimagináveis que possam acontecer em uma empresa mas obviamente também há excesso dos dois lados eu não quero dizer que não há o excesso mas que nós temos hoje um grande problema e é uma grande competência da justiça do trabalho e por isso mesmo ela deve ser muito bem tratada sobretudo desde o primeiro grau porque vai ser decisivo para a formação da convicção e da justiça no caso concreto agora pensem os senhores em delegar uma questão dessa para um assistente que não tem uma experiência de julgador em primeiro grau isso vai se perpetuar aí nós não temos uma preocupação que aquela nossa decisão pode fechar uma empresa ou pode fazer injustiça com o empregado imagina um erro de quantificação numa pequena empresa sem uma preocupação com a situação concreta porque quem vai ter quem vai ter a possibilidade de aferir a condição econômica do empregador e do empregado são vocês que estão de frente para eles o tribunal ele já pega como diz no popular o prato pronto ele está distante agora os senhores não os senhores estão vendo ali o que seria a empresa dele e o que seria a condição do reclamante e aí eu pergunto o tribunal superior tem sua importância evidentemente que tem no sentido de uniformização mas qual é a grande função nossa qual é a grande etapa da carreira do magistrado pelo menos a minha é em primeiro grau em segundo grau ainda podemos fazer muita coisa mas em primeiro grau nós podemos fazer tudo em segundo alguma coisa em primeiro grau tudo eu posso fazer uma diligência aí no local eu posso ver eu posso avaliar eu posso verificar as condições em que aquilo ocorreu me lembro quando eu era juiz eu fui juiz privilegiado em ouro preto imagina a judicião era um ouro preto e mariana era uma maravilha assim então eu chegava numa hora que eu tinha que fazer eu preciso dar uma sentença porque conseguia acordo fazia diligência inspecionava no local ia lá falava também eu tinha vindo de uma comarca que eu tinha cem municípios na minha judição tinha sete mil processos sobre a minha responsabilidade na junta sobre a minha responsabilidade na junta mas fui para o preto pela proximidade a belo horizonte um problema de família etc uma maravilha mas a responsabilidade o que eu quero dizer é quão importante a função que vocês vão exercer não é uma função apática de sentar na mesa a audiência chama as partes olha tem acordo não tem acordo passa para frente entra lá cadê o testemunho vou ouvir vai trazer não vai trazer isso não é me perdoem não é magistratura isso é um emprego eu me lembro que no primeiro dia minha primeira instrução que a gente não tinha escola não tinha nada eu entrei na sala de audiência era oito horas da manhã minha aposta tinha sido às seis da tarde acabou às oito teve um jantar corrido que eu tinha que dormir para levantar para fazer audiência chego lá de manhã era uma padaria não esqueço nunca mais na minha vida qual era a discussão uma justa causa da apropriação de um valor possivelmente pela caixa senta a caixa senta o dono da padaria os dois numa condição simples e eu olho para a cadeira e falo assim gente eu lutei tanto estudei quase dois anos para sentar nessa cadeira vamos fazer audiência vamos embora daqui ninguém me tira mais aí tentei um acordo por todas as vias não deu jeito aí eu perguntei se tem testemunha tem quantas? uma uma abriu a porta naquele tempo tinha o vogal entrou um menino assim de uns doze anos aí eu não pode entrar aqui não você podia pedir olha acho que ele enganou aqui as partes olharam para mim e falaram assim não essa é a nossa testemunha era a única dos dois essa foi minha primeira audiência eu olhei para aquilo eu falei já vi que eu vou carregar a pedra a vida inteira não tem jeito e toquei para frente mas é isso o juiz ele é muito mais do que um ser tecnicamente capacitado ele é um juiz de envolvimento ele é um juiz que busca fazer justiça e vocês vão fazer nós aqui não vamos fazer não tanto aqui se diz que a justiça aqui no tribunal superior ela não é imediata ela é imediata na verdade nós estamos preocupados com a uniformidade da jurisprudência e com a autoridade da lei federal que eu estou repetindo aqui quase que consequente por quê? porque eu não posso examinar nada para o processo abrir para que eu possa julgar vejam os senhores eu disse no começo tem até dificuldade de saber se eu posso julgar tudo ou não nós estamos debatendo isso aqui agora quando há uma decisão construída fundamentada com certeza nós vamos julgar o processo porque nós vamos ter pelo menos a sentença de anteparo ainda que haja divergência com o tribunal se ambas tiverem consonante mais uma preocupação porque a nossa fundamentação vai ter que ser muito relevante para afastar as duas fundamentações e é preciso se entender que o sistema mudou o sistema hoje é o sistema que exige a fundamentação porque não é mais uma subsunção mera e simplesmente é uma questão de construção da norma para o caso concreto e a gente tem que ter a preocupação de que também também nos casos concretos quando as circunstâncias de fato e de direito sejam as mesmas que haja a possibilidade de que as decisões sejam iguais retomamos o périplo vamos imaginar e aqui eu vou voltar ao conhecimento dos recursos que seja um procedimento sumaríssimo o que diz a lei para admissibilidade do recurso de revista em procedimento sumaríssimo violação da constituição federal ou de súmula da jurisprudência do tribunal por quê? porque não era o projeto original o sumaríssimo era para ficar na primeira instância e eventualmente chegar ao tribunal regional eventualmente era para terminar em primeiro grau de jurisdição fizeram uma emenda dentro do congresso e estabeleceram a necessidade recursal que obviamente aprovar uma legislação trabalhista é muito mais difícil do que aprovar o código de processo civil inteiro é mais fácil se o código de processo civil inteiro ser aprovado do que se aprovar uma norma trabalhista porque a ela é dado um conteúdo ideológico e ali dentro entra um embate e acabaram delargando a cognição do procedimento sumaríssimo resultado fixado pelo valor da causa a imutabilidade do rito só pode chegar ao tribunal regional e aqui em face dessa violação ou contrariedade o primeiro problema que surgiu nós temos as orientações jurisprudenciais a lei fala em súmula orientação jurisprudencial vou explicar para os senhores aqui o que que significa existe uma jurisprudência que é a chamada iterativa e essa jurisprudência iterativa era compilada dentro do tribunal superior do trabalho ou seja o número de precedentes sobre a mesma questão eram repetidos eram era feita uma compilação essa compilação virou ao J a jurisprudência iterativa é ao J só que a OJ contrariada não azia não permite o conhecimento do recurso de natureza extraordinária trabalhista e por isso mesmo não se uniformiza a jurisprudência nessa hipótese embora se ela for uma súmula nós uniformizamos mas se ela for a OJ que tem a mesma força praticamente da súmula nós não uniformizamos o que fizemos no tribunal invertemos a ordem regimental e estabelecemos que hoje é mais difícil fazer uma orientação jurisprudencial do que fazer uma súmula a exigência para a construção da OJ é maior que a súmula porque essa exigência era muito mais fácil a construção da OJ era muito mais fácil da construção da própria súmula de jurisprudência até porque ela como representava a jurisprudência iterativa bastava a reiteração de um número determinado que aquilo podia virar OJ e nem ia para a comissão de jurisprudência tecnicamente para um exame e um debate no tribunal pleno podia ser provado pela própria comissão hoje nós invertemos todo o procedimento mas não cabe o recurso quando o contrariar OJ do Tribunal Superior do Trabalho vamos agravar o sistema e vamos entrar na execução a execução é um processo tipicamente do juiz da execução eventualmente do tribunal para um controle o juiz da execução tem todos os poderes e elementos para decidir de forma a tornar efetiva a decisão judicial e fundamentadamente ela se tornar quase que imitável mas e aqui vai uma uma observação da prática o que que acontece nas varas de trabalho pega-se um assistente e fala assim você fica com as execuções só que o assistente não é juiz a execução é onde o juiz tem o poder de fazer ele tem um poder real na execução e ele sabe o que fazer e como fazer e o que que acontece na prática o assistente não ele é um servidor que foi tecnicamente treinado mas ele não tem um alcance a vivência que o magistrado tem e aí as decisões são delegadas para o assistente da execução e o que que ocorre numa regra geral o juiz simplesmente olha e fala olha está tudo de acordo está tudo bem assina aquilo ali e vai embora tenham cuidado ainda mais hoje com certidão negativa de débitos etc etc execução é um dado importante eu diria que para mim era o ponto alto da minha atividade judicional porque era ali que eu fazia justiça ali eu entregava o bem da vida e não tinha não tinha mecanismos que pudessem impedir que você vá chegando ao resultado desejado e me lembro quando cheguei na capital tinha execuções de 10, 15, 20 anos que não eram resolvidas e eu me debrucei por aquilo e fui acabando um a um com os processos coisas assim impressionantes quem é de Minas sabe a execução daquela serraria Sousa Pinta era embargada na justiça do trabalho embora resolvida na justiça comum aquilo foi desembargado pela justiça do trabalho depois de quase 20 anos do processo quase 15 na execução então é ali que se resolve a questão não adianta nada dar certificado de direito para A ou para B é imperioso que se faça a justiça o resultado o que o cidadão quer é que entregue o bem da vida para ele se assim for entendido como de direito e não necessariamente que ele ganhe uma sentença judicial e fique andando com aquele diploma debaixo do braço agora isso também não pode levar a excesso o que nós temos verificado em algumas questões relativas à execução sobretudo em uma região do país as penhoras têm sido levadas a efeito pela via eletrônica sem que haja uma aferição da real situação do bem ou da real situação do possível executado caso comum desconsideração da personalidade jurídica da empresa inserção dos sócios não citação dos sócios e não inserção na autuação do processo os bens são constritos desses sócios pela via eletrônica eles sequer tomam ciência disso e quando percebem que recebem a notificação da alienação da praça correm em juízo ingressam como terceiro porque para eles não constam no processo aí a justiça diz assim isso é executado aí eles correm mudam entram com o embarque do executado perdeu o praça aí ele vem no alto de arrematação e fala essa matéria é lá da cognição e aí bens de família se não houver um cuidado porque não há eu tive um caso no tribunal superior do trabalho oriundo de uma grande região do país que penhoraram um lote um imóvel pela penhora não tinha construção só tinha um pequeno detalhe há 20 anos tinha uma casa em cima desse lote levaram a discussão toda ao final mandando alienar aquele bem e quando vinha a parte falando mas olha ali um bem de família é uma casa tem uma casa aí diziam assim não mas você perdeu os prazos todos lá a penhora já era nula de início porque a penhora era de um lote não era de uma construção não era de um imóvel construído residencial e ninguém se atentou para aquilo porque na burocracia de tocar o processo à frente sem que alguém passasse os olhos até que um juiz de primeiro grau num dado momento que vinha em substituição ao outro disse que olha mas tem uma casa em cima disso aí o tribunal recurso da parte alertado pelo juiz de primeiro grau diz assim mas a questão do bem de família ficou lá atrás já foi resolvida precluiu e aí iam levar praço bem por que que eu estou dizendo isso porque eu estou dizendo que a execução é do juiz de primeiro grau tanto era que até 1988 não cabia recurso de revista em processo em fase de execução a lei 7701 que instituiu o parágrafo segundo dizendo que cabe recurso de revista em execução quando violar a Constituição Federal agora vejam os senhores o problema para o Tribunal Superior do Trabalho como é que em execução eu vou violar a Constituição Federal porque o controle da execução não se dava pelo recurso de revista que aliás posterga o título deixa provisória a execução e nada se anda a partir de então porque ela era controlada com a decisão do Tribunal Regional do Trabalho e quando havia algum erro grave ou violação cabia a ação recisória e aí chegava no TST pelo ROAR ou seja no segundo controle pela sessão de recisórias do Tribunal hoje tem revista direto para cá e aí nós temos que fazer um exercício constitucional para entender que operou-se uma possível violação da Constituição Federal resultado 97% dos processos relativos à execução não são conhecidos e são negados provimento aos agravos 3% se desdobram para exame do Tribunal Superior e dos 97% se postergou o trânsito em julgado do título em pelo menos 6 ou 7 anos quando não mais por essa disposição normativa quase que de difícil aplicação no Tribunal Superior do Trabalho violar a execução as normas pertinentes à atividade de execução estão todas no Código de Processo Civil e na CLT subsidiariamente o Código de Processo Civil quer dizer como é que nós vamos caracterizar só mesmo com uma situação quase que teratológica para restabelecer uma injustiça flagrante e submetendo inclusive a possibilidade do recurso de natureza extraordinária esse é um périplo aqui dentro agora reitero qual a responsabilidade do Tribunal se cada Tribunal Regional pode cada órgão fracionário pode decidir o que quiser e nós não podemos controlar a jurisprudência interna dos Tribunais porque o nosso controle é entre Tribunais como vai ficar essa equação vamos só continuar mais um pouquinho que há dois temas ainda Executivo Fiscal e Execução Previdenciária o Executivo Fiscal a partir da emenda constitucional importou para nós o exame dos autos de infração emanados do Ministério do Trabalho e o que está acontecendo nesses processos em jurisdição ordinária tem sido aplicada quase que imediavelmente a CLT nos casos de Executivo Fiscal ele é um rito especial não cabe a CLT é Executivo Fiscal a lei pertinente é do Executivo Fiscal e isso é ignorado em inúmeras decisões se trata como se estivesse sujeita a uma legislação processual trabalhista e não é e o que que levou isso ao Tribunal Superior do Trabalho qual foi o problema que nós deparamos nós temos uma atribuição jurisdicional concorrente com o STJ concorrente entre aspas porque cabe a ele uniformizar a jurisprudência relativa a incidência da lei de Executivo Fiscais mas o que que aconteceu cada tribunal começou a decidir a mesma questão de forma diferente e qual era o problema que nós nos deparamos aqui era uma execução e pelo dispositivo legal nós estávamos atrelados ao conhecimento do recurso por violação constitucional o que que nós tivemos que fazer uma construção jurisprudencial para dizer que o Executivo Fiscal não se enquadrava no parágrafo segundo tanto por questões axiológicas epistemológicas ontológicas e por isso mesmo havia um contraditório indispensável razão pela qual incidiam aí as alíneas A e C da artigo 896 afastada do parágrafo segundo foi o único mecanismo de tentar uniformizar a jurisprudência entre os tribunais porque não tínhamos como uniformizá-la em função do parágrafo segundo 896 mas para que isso acontecesse nós passamos deliberadamente quase que um ano trancando os recursos que vinham em razão de debates sobre a incidência da lei do Executivo Fiscal vejam senhores como é que a coisa se ela vem já distorcida como é que ela pode levar a uma injustiça eu não estou querendo dizer que a responsabilidade agora é só dos senhores nós não temos nenhuma não nós temos muita só que nós temos não temos muito instrumento para refazer as coisas e aí nós agora estamos conhecendo o recurso tanto por divergência ou violação da lei federal para efeito de incidência da lei do Executivo Fiscal e uniformização da nossa jurisprudência e dos tribunais regionais do país no Executivo Fiscal mas temos ainda um grande problema que é a uniformização da incidência da legislação previdenciária no que tange a execução previdenciária e por enquanto a jurisprudência do tribunal tem aplicado para o segundo do 896 nós não entramos num debate ainda para com os mesmos fundamentos em torno da emenda 20 não conseguimos ainda para efeito de poder uniformizar a jurisprudência quando cuidarmos da execução previdenciária então vejam os senhores as nossas perspectivas sobre uma visão interna do tribunal do que é a possibilidade de se fazer justiça na terceira instância à medida que se chega a uma instância extraordinária maior a dificuldade para que se possa fazer justiça num caso concreto porque nós estamos premidos muito mais por aspectos processuais do que por aspectos relativos ao conteúdo da LIDE para se chegar ao TST em síntese ou ao STJ ou Supremo é necessário que se ultrapasse uma via sacra processual e por isso que eu fui colocando algumas questões relativas à admissibilidade para devolver para os senhores como teria dito primeiro que nós não somos terceira instância o extraordinário deveria ser tratado como extraordinário e não como ordinário segundo que os tribunais deveriam preocupar-se e uniformizar a jurisprudência para efeito de dar segurança jurídica inclusive para os senhores que estão em primeiro grau de frente com as partes com a necessidade de promover uma conciliação que é o elemento central da justiça do trabalho do processo do trabalho e o círculo está todo todo completamente distorcido além de assimétrico distorcido quanto mais se percebe a distorção mais a necessidade de que haja uma fundamentação contundente analítica que realmente esgote os argumentos das partes e construa a decisão para o caso concreto eu falo isso que é quase um apelo porque o esteio que nós temos para julgar o mérito é a sentença quando ultrapassamos um acordo regional é o esteio que nós temos aqui nós só podemos voltar na sentença não podemos voltar em nenhuma prova só na sentença e ali é o grande quantas vezes eu digo isso no gabinete o que diz a sentença quando ultrapassa é o primeiro elemento que eu quero saber porque ali o juiz construiu analisou teve a preocupação enfrentou os argumentos da parte como um todo e construiu a decisão no caso com todas as provas com toda a sua proximidade do caso a imediação e etc ela é fundamental para se fazer a justiça tenham essa preocupação sempre o objetivo de estar falando para os senhores aqui é simplesmente reverter esse papel o nosso aqui é muito cômodo porque o nosso é processual eminentemente eu tenho um plano processual que eu corto quase que 80% do que eu tenho aqui com todas aquelas dificuldades que eu mostrei para os senhores 80% eu estou sendo até um pouco módico diria que 90% o que fica para julgamento aqui não dá 10% dos processos que nós recebemos e vejam todas as questões estão vindo para cá porque não tem como uniformizar os tribunais nós temos a decisão de primeiro grau e aqui a decisão do tribunal dificilmente a tramitação do processo quando há a divisão de enquadramento jurídico nos tribunais deixa de ser objeto do recurso o que que isso significa para nós juízes e para os judicionados nós estamos enxugando o gelo é preciso refletir sobre tudo inclusive até na construção dos precedentes jurisprudenciais para que não pare dúvida qual é o objeto do precedente isso é responsabilidade nossa e nós não temos feito da forma adequada porque nós ainda estamos aguardando não assimilamos bem essa ideia de precedentes estamos imaginando os precedentes como uma solução de isonomia a qualquer custo quantitativamente aplica mecanicamente trava tudo é porque eu não tenho os fundamentos necessários para distinguir uma questão ou outra ou superar uma outra questão superar um precedente superar um entendimento depende da fundamentação então eu efetivamente estou concitando os senhores mesmo iniciando a carreira nós só vamos aprender a fazer sentença se fizermos se delegar nós não vamos aprender nunca nós podemos ter um ótimo emprego mas não seremos juízes e eu falo isso com muita tranquilidade porque a minha vida inteira eu nunca entrei numa junta numa vara fosse onde fosse e nunca tive menos de 4 mil processos sobre a minha judição nunca tive quiseram poder conseguir ter menos era de segunda a sexta todos os dias e olha que fazia às vezes mutirão sozinho de instrução para reduzir o número de instruções na junta eu nunca me senti mal sempre entrei feliz nunca quis ser juiz de direito nunca quis ser juiz federal sempre quis ser juiz do trabalho não tenho nenhum complexo com relação a minha profissão podem criticar podem dizer o que quiser que a justiça do trabalho protege faz para mim é irrelevante eu tenho consciência do que eu faço e faço com muito amor e faço com muita dedicação até hoje fico feliz de ver o tribunal aqui para mim no tribunal regional faz a menor diferença em primeira instância então era eu acho que cada um dos senhores depois de alguns anos vai poder escrever um livro sobre a primeira instância eu vivi situações maravilhosas dificuldades também mas foi um período extremamente produtivo e criativo e sobretudo gratificante na minha vida profissional e é essa a minha insistência com os senhores prestem atenção nisso os senhores podem fazer tudo para chegar à justiça nós não e esse é um dos recados que eu queria deixar mas vou concluir até antes que eu sei que estão cansados e também essa questão de matéria processual é uma questão muito cansativa mas eu quero dizer sobre as opções que o tribunal a opção que o tribunal superior fez que é esse projeto de lei que eu me referi nós estamos verificando hoje uma certa objetivação das decisões nas instâncias extraordinárias nós temos aí a lei do recurso repetitivo a súmula impeditivo a súmula vinculante a repercussão geral isso tudo leva a uma objetivação das decisões nas instâncias extraordinárias o que significa jurídica e politicamente significa que as instâncias extraordinárias estão arrostando para si a formulação dos precedentes e devolvendo para as instâncias ordinárias é a melhor solução isso tem não vou discutir o senhor sabe conhece a legislação tanto no Supremo quanto no STJ alguma coisa nós até importamos mas nós optamos por um outro caminho o nosso projeto de lei inverte a ordem diz o seguinte a partir de 60 dias da publicação da lei se aprovada for os tribunais regionais deverão uniformizar obrigatoriamente a sua jurisprudência não vou dizer os outros artigos são vários que dizem respeito inclusive até a tração do recurso repetitivo a possibilidade de que nós possamos ter acesso a processos que tenham maior conteúdo de informações um processo mais exemplificativo para o caso concreto mas em síntese o fundamental é que ele obriga os tribunais a uniformizarem a jurisprudência e quando ele assim o fizer se a lei for aprovada a premissa não é que o tribunal superior arroste para si a construção da decisão porque se nós fizermos apenas pelo repetitivo nós teríamos a seguinte hipótese nós escolheríamos um caso decidiríamos e formularíamos a suma mas onde é que está o grau de maturação dessa questão no país às vezes pode ser uma questão prematura e nós venhamos a arrostar essa decisão e prematuramente venhamos a decidir e o resultado acabar sendo imperativo para o resto do país a nossa proposta foi o contrário matura-se a decisão no regional ele dê todos os fundamentos e aí nós vamos julgar o recurso que daí couber significa que as turmas dos tribunais regionais podem decidir aquilo que eles acharem juridicamente correto mas haverá depois uma sessão de uniformização e só dessa virá o recurso para o TST mais ou menos o que nós temos aqui na STI e aí vai dizer o seguinte que as questões que são regionais as questões de fato que dizem respeito a uma empresa apenas no âmbito de judição daquele tribunal federal regional será resolvida pelo tribunal aí os senhores em primeiro lugar vão dizer olha a matéria foi pacificada agora é assim e com isso a tendência que a litigiosidade pelo menos por expectativa comece a reduzir é também uma expectativa de que haja segurança jurídica eu não posso exercer minha atividade empresarial nem trabalhar não tendo ciência sequer de quais são os meus direitos muitas vezes o empregador pode até querer pagar mas ele não sabe o que ele tem que pagar porque é a controvérsia e muitas vezes o empregado tem uma expectativa que ele não sabe ser verdadeira porque ele sabe que o outro colega já ganhou e o que se quer é o seguinte se existe uma justiça federal composta de tribunais regionais federais é imperioso que os tribunais uniformizem a jurisprudência no seu âmbito que ele tenha uma interpretação da lei e não cinco e a partir daí o TST vai verificar se aquela interpretação discrepa daquele outro tribunal e por que qual é o fundamento jurídico de ambos para que assim possa ser construída com maturidade maturação efetivamente um precedente judicial essa foi a opção do tribunal superior ele mudou a rota do que estava sendo feito pelo processo civil que é a construção a partir de um caso concreto independente do tempo de maturação de discussão de debate e com isso se valoriza justamente a decisão de primeiro e segundo grau ela que terá importância e com isso todos os argumentos pró e contra aquela tese deverão ser deduzidos na hora da uniformização o que dará ao tribunal um âmbito de cognição muito maior porque todos os fundamentos estarão de um lado ou de outro porque obviamente teremos os votos vencidos e os votos vencedores e com isso nós poderemos também aperfeiçoar o sistema de precedentes porque haverá uma rácio decidente haverá um argumento central que decide o caso concreto e é isso que nós esperamos esse projeto de lei depende agora só do senado federal se ele for aprovado a partir de sua publicação os tribunais terão 60 dias para a partir de então obrigatoriamente uniformizar a jurisprudência isso é uma construção sobretudo de magistrados que vivenciaram os três graus de jurisdição e sabem qual é a importância do primeiro grau para se fazer justiça o que eu já disse aqui pelo menos umas 14 vezes hoje e eu espero que os senhores tenham muita consciência nós temos lutado muito para valorizar a magistratura trabalhista brasileira tem sido muito difícil enfrentar questões no Supremo Tribunal Federal e nós pecamos várias vezes porque às vezes aplicávamos a jurisprudência estratificada e não dávamos fundamentos ao Supremo Tribunal Federal para analisar por que nós teríamos concluído daquela forma e vários mal entendidos ocorreram caso clássico dele é a questão da Suma 331 que o Tribunal Superior não declarou a inconstitucionalidade do artigo 71 ele não fez isso nós não deixávamos de aplicar para aí se chegar a inconstitucionalidade na verdade nós verificávamos que não havia fiscalização do cumprimento das responsabilidades trabalhistas e por isso mesmo criamos a Suma mas jamais dizendo que era inconstitucional o artigo 71 nem por omissão nem por deixar de aplicar agora o que a gente percebe pela ausência de fundamentação é que nós estamos vivendo um hiato curioso quando em 43 surge a CLT que era efetivamente um braço um tronco anárquico da árvore que era o direito civil nós éramos um direito de vanguarda com a preocupação de uma relação jurídica assimétrica de uma relação desproporcional e com isso nós nos distanciamos do direito civil e eles tinham verdadeiro horror da justiça do trabalho porque nós rompíamos com tudo que eles tinham construído mas o tempo fez o que? com a constituição de 88 essas disciplinas que teoricamente eram contrapostas viraram disciplinas justas postas elas são complementares hoje então hoje nós temos no código civil uma preocupação existencial que rompeu com o patrimonialismo e o individualismo para dar valor ao homem ao cidadão e aí o que aconteceu com o direito de trabalho? o Supremo evolui interpreta de forma extraordinário o direito civil reconhece situações que eram até então antes da constituição inimagináveis e o que acontece quando o Supremo vai interpretar a matéria trabalhista? ele é patrimonialista então nós temos o cidadão enquanto cidadão a preservação da existencialidade dele é fundamental para o direito civil mas se ele trabalhar se ele trabalhar aí complica e aí o que a gente brinca aqui são os exemplos que a gente fala nos casos da responsabilidade subsidiária vamos imaginar a hipótese em que um órgão da administração contrata uma empresa para fazer a reforma do prédio público aí cai uma pedra e atinge o cidadão lá embaixo responsabilidade extra contratual objetiva 37 parágrafos segundo não estou defendendo isso para cá não me leio mal ele tem todas as reparações não tem que fazer próprio vamos imaginar que ao invés da pedra caiu o trabalhador o cidadão vai receber todas as reparações mas o trabalhador vai ter que por a culpa da empresa porque ele caiu e como diz o ministro Lélio com a sua inteligência que ele diz o seguinte se o cobrador estiver no ônibus ele for cair no abismo ele sai da condição de cobrador e senta no assento que ele vai receber todos os direitos em decorrência do acidente mas se ele ficar sentado como cobrador ele vai ter que se virar então nós estamos vendo essa dicotomia inimaginável e Orlando Gomes com a sua inteligência o seu brilho em 54 dizia o seguinte eu não sei o que vai acontecer ou esse direito anárquico que nasce agora vai ser absorvido pelo direito civil ou ele vai contaminar o direito civil e ambos vão estar no mesmo caminho olha a visão prospectiva desse homem e o que que aconteceu o direito civil se socializou o juiz controla o contrato aí fala olha a operosidade é um absurdo o juiz agora que comanda os contratos mas não era isso que nós fazíamos quando as clausas quantitativas alteradas qualitativas nós não dizíamos tem excesso desequilibrou não pode ser fraude é isso só que o cidadão trabalhador não tem a mesma interpretação do cidadão e o nosso papel se revela mais grave por isso porque nós temos provar agora que ser trabalhador não afasta a cidadania e nem afasta a responsabilidade e o respeito que eles merecem então era essa mensagem que eu diria para os senhores depois de tudo mas ainda tem mais uma que agora é a última mesmo e agora não é de direito e eu acho que eu já fiz isso aqui umas 14 vezes que é um um quando um colega tomou posse no tribunal eu escrevi para ele ele me pediu que fizesse o discurso de saudação e ele falou para mim se eu tenho dificuldade em saber o que é ser juiz porque ele não vinha da magistratura e aí eu fiz uma mensagem para ele que eu espero que seja válida para os senhores o que eu disse para ele naquela altura agora é juiz caro amigo diz o eclesiástico 7º 6 que aspas não pretenda ser juiz se não tens coragem para fazer frente as injustiças para que não temas a vista do poderoso e não te exponha a proceder contra a equidade fecho aspas agora sou eu não tenho dúvida de que essa nobre missão será errada com sua atuação já dizia a sua história de homem profissional vem de revelá-la por um processo de simples dedução pois o juiz se revelará grande sábio se for um homem elevado e culto não há de associar se o homem do juiz nem a sociedade alimenta expectativa em um magistrado distante e imóvel os tempos exigem um juiz ativo participativo ou simplesmente um cidadão já dizia Meryl Schmidt em um alegre opúsculo sobre o cotidiano denominado filtro solar que aspas conselho é uma forma de nostalgia porque quando ousamos distribuí-los é porque desejamos nos redimir de nossos próprios erros mas eu me atreveria a dizer-lhe algo sobre ser juiz alguma coisa assim por exemplo em sendo um juiz novo disse-lhe faltar a experiência do velho em sendo velho disse-lhe faltar a força e a vontade do jovem já a vontade do jovem juiz no seu idealismo puro é a revolução e o encantamento com o novo já a vontade do juiz maduro é o conservadorismo idealizado e o desencanto com as ideias mirabolantes e se tratando o relacionamento com o advogado este é o nosso parceiro por isso é imprescindível a paciência mesmo nos conflitos em que estejamos cobertos de razão e se tratando do relacionamento com as partes elas são a nossa razão de ser o que seria do jogador de futebol se não houvesse a bola dos adversários quanto ao processo este ser volumoso e complexo imóvel pesado não é a razão das nossas insônias e angústias é a materialização dos necessitados e suas necessidades que acorrem à justiça por isso não é número é ser quanto aos servidores que nos auxiliam não são nossos servidores no sentido literal da palavra são servidores públicos nossos colegas não são nossos adversários mortais são mortais que aspiram ao que aspiramos como mortais e o poder que nos é atribuído no exercício de nossa função não é o poder atribuído pela nossa função para dele nos exercitarmos e o homem que se tornou juiz será o homem julgado afinal com muito mais rigor por Deus porque teve a nobre missão de ser homem e julgar os homens e julgar o homem as suas lides não pode gerar doença que contagia o corpo e a alma o poder e a vaidade são os venenos do corpo e da alma na magistratura o antídoto a humildade e o saber a dosagem diária o exercício o diálogo o alimento a verdade o compromisso com a palavra dada a honestidade é pressuposto não é pré-requisito a coragem é pré-requisito e não é pressuposto na magistratura independência moral intelectual e política é lei daí porque toda forma de opressão ou de cerceamento dentro do poder há de ser combatida toda forma de intimidação há de ser repelida e o respeito há de ser democrático falar em democracia por esse mundo é muito fácil sobretudo quando a cobramos dos demais poderes da sociedade às vezes é difícil encontrar nos labirintos do nosso poder democracia e justiça são conceitos que precisamos identificar seu conteúdo e exercitá-los de uma vez por todas antes que nossa identidade seja questionada é a mensagem que eu deixo para os senhores muito obrigado agradeço Obrigada.